Olha, tem exatamente três anos ou quatro, produção, um, dois, três anos atrás, o meu amigo Chicó, abraço para o meu amigo Chicó, minha amiga Emília, mulher cheia de vida, né, não? Disse assim, Zé, o Altemar Dutra Jr., filho do Altemar Dutra, está fazendo um show, é igualzinho o pai, mas ele cantou lá no iate, o Chicó me incentivou a trazer, ele foi um show maravilhoso na pega dos pais, ele cantando música, e ele está de volta no dia 10 também, vai ter um encontro para um público mais selecionado, né? Pouca gente do Clés Eventos, lá na Avenida dos Holandeses, né, Chicó? Faz bem ter festa para todo mundo, sabe por quê? Porque o coração das pessoas ficou mais feliz. Olha o recado do Altemar Dutra Jr., vem daí, vai lá. Meus queridos amigos de São Luís do Maranhão, hoje eu estou passando por aqui para fazer um convite irrecusável. No próximo dia 10 de agosto, sexta-feira, no Clés Calhau, eu faço um show dedicado aos pais e uma noite especialmente preparada para você. Adquira já sua mesa e o nosso encontro é dia 10 de agosto, sexta-feira, no Clés Calhau. Até lá! Olha, esse tijolinho eu conheço. Esse tijolinho aí parece com tijolo refratário, isso é tijolinho de restaurante. Tijolinho de restaurante e de churrasqueira, né não? Mas tudo bem, o recado foi dado, tudo bem. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui o que é que a gente pode chamar para você aqui. Mais, ah, pedreiros, o que tem de novidade de pedreiras? Reunião, debate e reorganização do trânsito no entorno do mercado central. É, o prefeito está fazendo uma obra ali muito legal no beco do Amazém Paraíba e eu fiquei muito feliz, doutor Infanta, saber que o nosso bosque do Seringal está agora com obras implementadas a todo vapor e nós vamos aí inaugurar essa coisa linda do Seringal, que é uma área de meio ambiente fantástica, né? Vamos sim, com certeza estaremos aí para lhe abraçar.